Curiosidade sobre os dinossauros. Se você acha que o Tinnanossauro Rex e o Carnotaurus eram os maiores dinossauros carnívoros, você está totalmente enganado. Na verdade eram os espinossauros. Os adultos chegavam a 6 metros de altura, 15 metros de comprimento e pesavam cerca de 7 toneladas. Você sabia que o frango é o parente mais próximo dos dinossauros? E esse termo que a gente conhece hoje, dinossauro, não existia até 1842. Dinossauro significa largato terrível em grego. O maior dinossauro de todos os tempos é o Argentinosaurus. Com 21 metros de altura, 45 metros de comprimento e pesava em média 85 toneladas. Você sabia que em 1676 foi encontrado na Inglaterra o primeiro fóssil de dinossauro? Mas era apenas um osso e ninguém fazia ideia do que era na época. Ah, e detalhe pessoal, esse osso eu pesquisei aqui e ninguém sabe mais de onde ele foi parar. Tecnicamente deram sumiço nele e desapareceu. Você sabia que faz mais de 66 milhões de anos que os dinossauros foram extintos? O asteroide nomeado de Chicxulubi caiu na península de Yucatán, no México. O tamanho da cratera de Chicxulubi tem um diâmetro de 180 quilômetros. O fóssil de um nodossauro descoberto em Alberta, no Canadá, em 2011, é o fóssil mais bem preservado já descoberto. Então pessoal, se você gostou, deixa o like, tá bom? E me ajuda a chegar nos meus primeiros mil seguidores, tá bom? Então falou e fui, muito obrigado por me assistir.